Galera, no jogo de hoje nós vamos ver uma grande batalha aqui Isso mesmo! O jogo da morte! É, e pai, eu te apresento o jogo que a porradaria começa Vamos lá galera, ó gente Ó, de um lado é a equipe vermelha e o outro azul É, você pode ver que a equipe azul é a... Quem foi cedeiro? É, é o... Foi cedeiro? É a morte! É a morte! E... 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 Que que é isso? Isso, tinhoso? Ai meu Deus do céu Não, não galera, isso é só uma tribo de pessoas nativas É, e... Com máscara de... E o homem da caverna, não sei porque não tá aqui, mas tá! Beleza! Vamos lá? Que comece a pancadaria agora! E... já! Simbora galera Tá tudo! Nossa! Meu Deus do céu! Eu acho que essas mortes aqui matam os... Nossa, velho! Cara, não deu pra competir não, mano! Olha isso! Isso foi uma carneficina! Já? Não, já... Não acabou não! Cara, o tamanho da foice da morte! Ah, dá pra... Dá pra controlar ela! Galera, vamos fazer o seguinte então! Dá pra colocar mais pessoas no time ao contrário? Como assim? No time que vai lutar com a morte? Ah, dá! Dá pra... Vamos colocar mais quantidade então de pessoas... Deixa eu tirar dos dois lados aqui, ó! Vamos lá! Beleza! Duas mortes, tá bom! Duas só! Quatro! Quatro! Aí eu ponho os trinta aqui! Só trinta? Acho que é pouco ainda! Aqui eu vou... O máximo é trinta! Ah, então beleza! Não, meu pai tá querendo mais coisa, cara! Ele coloca uns oitenta! Ah, nossa! A morte vem esse dez rapidinho, cara! Vamos ver! Renascença, nem sei o que é isso... Vikings... Ah, os vikings, os vikings! Vikings! É, vamos lá! Tá, vamos ver uma coisa aqui bem legal! Machado, machado! Tá! Por que tem uma morte aqui desse lado? E será que é a do time ao contrário? Eu tenho uma do time ao contrário! Ó, vamos lá, galera! Nós colocamos os vikings agora! Ah, ponho um monte de uma vez, cara! Isso! Aí, ó! Isso! Dá pra colocar mais ainda? Eu ponho os dezoito vikings! Eita, eu sei que eu não comecei! Ó, aí, gente! Começou a batalha! Eu comecei sem querer! Nossa, velho! Eles entraram... Ah, não! Eu senti milão! Ele tem poder do gelo, o vikings? Ó, vitória da equipe vermelha... Já acabou, já? Vermelha? Peraí! A vermelha ganhou? Ah, eles mataram a morte, cara! Os vikings é danado mesmo, hein! Ó, nossa, velho! Nossa! Sabia que os vikings eram... Vé, os vikings tem os poderes, galera! Eu lembro que antes... Tinha uns bichos gigantescos que davam papo! Cara, eu quero muito ver se eu acho! Pode ver, galera! Que eles estão batalhantes na lagoa congelada! Vão pôr o medieval na equipe vermelha ou azul? Pode ser azul! Azul? Aham! Ó, só rei da idade média! Quantos pode ser? Eu acho que três! Ah, aí pode ser mais, né! Que eles são lutadores normais, pessoas normais! Ah, acho que pode ser três, cara! De quatro! Quatro! Quatro tá bom, né? Tá bom! E os outros vão ser... Ó, pirata! Não, mas aí não! É espada versus a revolver não vai dar, não! Revolver ganha! Vamos lá, galera! Pirata! O nome é... Será que tem um Luffy? Quatro piratas também? One Piece! Pode ser quatro vezes quatro! Acho que eu posso pôr mais coisa, cara! Eu acho que pode deixar só eles! Pera, eu acho que eu vou pôr a última coisa! A última! Então, vamos lá! Alpha! Alpha? Ah, eu acho que poderiam ser só os quatro ali, porque... Nessa batalha aí, ó! Mas antes eu quero... Tem um trend bem e mal! Qual eu posso escolher? Ah, fala como bem aí, ó! Os piratas vão ser do bem e... E os reis vão ser do mal! Pode ser, então! É, pra falar a verdade... É um anjo! Nós estamos falando ao contrário, né! Os piratas geralmente é do mal! É verdade, né! Só saqueia e rouba! É verdade! Eu tô confundindo tudo! Mas tá bom! Se colocou, já era! Eita! Nossa! Uh, cara! Esse elefante aí vai pisar nos caras! Será que quem ganha? Vamos ver? Ó, um, dois, três e valendo! Ah, pera! Vai lá, galera! Ó, já começou a pancadaria! Nossa! Os caras... Eu quero ver o que esse... Esse cara tá parado! Ó, eu não sei o que ele faz! Ah, não! O que eles falam! Nossa! Que isso, Sayajin! O X! Ai, ele virou uma bomboleta! É a Fênix! Meu Deus! Ele tá matando os piratas ou tá matando os reis? É que... É que o vermelho ganhou os piratas! Ganhou, ele! Nós matamos até o elefante! Lá o X no elefante! Aqui! Mas os piratas é covardia! Não, agora também! Ai, que eu vou pôr! Eles de elefante! Os piratas nem revolve, cara! É, então! Agora... Agora eu vou... Agora é isso! Agora esse... O azul vai ganhar! Possível! Vamos ver o que vai acontecer, galera! Vamos lá! Vai! Vamos lá! Ó, já começou a... Os piratas já começou atirando! Ó, eu até... Ai! Vamos ver esses elef... Ih, meu Deus do céu! Os elefante tá... Tô, 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 tô! Tá mais fácil os elefantes perder porque vai quebrar o gelo! Ih! E aí? É, é... Eu tinha pausado! É, bom, bom! Aí, ó! Sentando o balaço dos elefantes! Os reis tinham que produzir esse ar! Desce de corte! Eles tão jogando o tapão! Ih! Não! O anjo já era? Não, não! Esse time... Você até vai ganhar! Os elefantes vão ganhar, ó! Ganhou! Ele tá acertando o homem! Eu tô jogando o lança! Aí! Equipe azul! Isso! Valeu, elefante! A cara do rei! Nossa! O reino do gelo pertence a nós! Isso! Isso mesmo, meu mano! Vamos ver mais uma batalha! Onde a covardia prevalece pela quantidade de soldados! É! Agora! Vamos assim! Mal contra o bem! Ótimo! Beleza! Agora é a equipe do mal, cara! Vamos ver a equipe do mal, galera! Doze aqui na equipe do bem! Então vai ter doze na equipe do mal! O bem sempre prevalece, galera! É! Vamos ver agora o que o mal tem! Aqui, ó! O mal! Vamos ver o que o mal tem, galera! Vamos ver aqui, ó! Ah! Já começou mal! O que é isso? Tá doido, velho! Ele tem amadulho, espato! Como é que vem esse desse cara? Estrela! Mas o mal vai ganhar! O bem que vai ganhar! O bem tem super poderes lá, hein! Uso! Ih, daí também tem! Eu acho que vai ser um pouquinho estranho! Não, não! Não começa, não! Ainda bem! Não! Quase eu ia começar aqui! Ah, ia começar, mano! Ó, eu vou... O que você gosta? O que é isso? Vamos ver o que o mal tem! Ih! Ih, ou o bruxo? Não! Esse aqui eu vou ter que pôr só dois! Quer dizer, ele vai parecer forte demais! Parece! É o mago da escuridão! Olha isso! Tá bom já, velho! De jeito... Você não tá ganhando com o bem e vence, não? Falta mais duas! Tá parecendo que você não tá ganhando com o bem e vence, não! Vamos lá! Vamos lá, galera! Começou de novo a pancadaria! Nossa! Nossa! O que é isso, cara? É briga de mágica! Oi, meu Deus! O mal tá prevalecendo! Vai! Meu Deus! Ai, só sobrou um onibis! Sobrou! Matou ele! O mal ganhou! Ah, é? O mal ganhou, né? Não, não, peraí! O mal ganhou, né, pai? Peraí! Coloca alguma coisa aí pra ajudar o bem! Isso! Pronto! Um coral de anjinhos para ajudar! Agora sim a batalha tá certa! Vai lá, anjinhos! Nosso Deus! Nossa, é poder demais! É muito poder, galera! A nuvem negra do mal não vai prevalecer porque a luz chegou para brilhar! Nossa! Esse carinha saiu voando! Nossa, olha a luz! O anjinho ajudou, galera! É isso! Muito bem! Ai, deve ter doído, né, amigão? Deve ter! Como eu falei com vocês, o bem sempre prevalece! Isso! Galera, então é isso aí, minha gente! Esse jogo é da hora, tá? É! Então deixa o seu like e se inscreva no canal! Tchau! Tchau, gente!